É uma felicidade de saber que se está fazendo um programa sobre o áudio. Uma noite de comunicação que ganhou um novo fulgor. Porque agora, meu querido ouvinte, com as máscaras, os óculos em visio. E depois, não se pode ver a TV, não se pode ver a TV. Eu passo a relembrar os nossos convidados. Maria Lisboa. Amor, amores. Madalena Iglesias, está linda. Acolá, Internacional, Maria Calas. E aqui, Sérgio Godinho. Mas se me permite já começar, eu gostei muito de manter saudades da senha da revolução cantada pelo FF. E pronto, porque era um tempo livre, era um tempo bonito, era um tempo informal, em que os locutores de rádio deixavam crescer a barba e fumavam no estúdio, era uma época bonita. Sérgio, desculpa, mas eu não sei, eu fui um louco. Eu só dava as duas tendências, porque eu fumava barbas de vinho. Foi rebelde. Olha, como dizem os modernos, é o gramo da rádio, o gramo da rádio. E tenho fé em Deus, fé em Deus e fé na rádio. Porque há uma coisa que eu não consigo compreender. Para mim é um milagre. Como é que dois retransmissores retransmitem sem terem fios ligados à tomada? Isto só prova a existência de Deus, cara. Está muito bem visto. Ó, Madalena, e vós outras, as cançotistas, sempre tão genotas, e todas com o mesmo penteado? Cuidado que este penteado, pois que guardava um segredo, porque nós outras usávamos o cabelo assim armado, para mais bem podermos enfiar aqui uma antena da Emissora Nacional. Ai, que música, formidável. Acá em Tinha, e tem uma voz voltável, muito biofânica, é a nossa Maria Caláve. Graças. Formidável, minha querida. Graças. A sua projeção de voz quase ao nível de uma Ana Gomes. Ah, sim, sim, claro. Mas com letal a minha voz, começou a esbiadir, e os espetáculos escarcegaram, não é? Que me ha ajudado muito esta tonnassis, que ha avuto o stesso efeito sul meu portafolho que o bazuca europeu avrá per o Porto Galo, não é? Está, porque isso bem visto. Eu venho um bocadinho de italiano, pá, mas deixa-me que te diga, porque o seu velho, pá, não tinha o ar de dar assim grandes bazzucadas, pá. Sim, mas em compensação tinha uma língua fantástica, pá. Ah? Oi? O grego. Ah! Agora até a fuga. Agora até a cara. O que vocês estavam a pensar, ah? Caraça. Como dizem os jovens, até a barracavana. Sim, senhor. Amigo ouvinte, falou-se de língua, falou-se de grácia. Tudo isto, o chamado sonho de amor. Tudo isto, o chamado sonho de amor.